Bom dia, gente. Dia 1 do Milagre da Manhã. Quero mostrar pra vocês já aqui que eu comecei meu quadro. Bom, desafio. Saber que você podia dormir mais, mas saber que você tinha um compromisso com você mesma. Então, eu tinha um compromisso comigo, mas aquela coisa de ai, eu queria ficar na cama, vai bater. Mas aí, bom, eu quero experimentar o novo e eu quero ter resultados. Eu tenho que fazer diferente. Então, eu levantei. A meta era levantar, escovar os dentes, lavar o rosto, agradecer, ficar em silêncio, meditar, fazer, escrever gratidão, escrever palavras positivas. Eu hoje resolvi escrever a minha missão de vida, mentalizar como eu gostaria que fosse meu dia. Ai, depois disso, eu ia subir e descer a escada aqui do prédio. Nossa, gente, ninguém merece vocês com essa cara aqui, né? Mas beleza. A vida como ela é. E ai, eu subi três vezes o monte de lança de escada que tem aqui. Eu subi, desci uma e eu falei, quer saber? Vou lá comprar meu amando, café da manhã, vou aproveitar e vou andar na rua. Vou ali em cima que tem uma natureza. Então, foi melhor do que eu esperava, né? Eu fiz além do que eu planejei. Eu tô muito contente, tô compartilhando com vocês. E vocês têm ai o PDF aqui no grupo. Comecem a ouvir, gente. Você pode ouvir enquanto você lava a louça. E eu vou ir contando pra vocês. Começou difícil, mas agora eu tô extremamente motivada e muito contente e orgulhosa de mim. Um excelente dia pra vocês. Ah, mesma coisa, vai. A meditação que eu fiz hoje fala pra levar o dia com leveza. Pra ver beleza em tudo. Pra se alegrar com tudo. Então, se tem uma mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje, é dessa meditação que eu fiz. Leve seu dia a dia. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua. A lua, a lua, a lua, a lua, a lua, a lua.